Botafogo e Corinthians se enfrentam no estádio Newton Santos nessa quinta-feira, às 19h30. E aí, você arriscaria com qual time Botafogo vai enfrentar o Corinthians depois da surpresa que a gente teve contra o Atlético Mineiro? Eu vou falar sobre isso e mais algumas coisinhas também, mas é depois da vinheta. Porém, antes de eu colocar a vinheta aqui para vocês, já sabe, né? Deixa seu like aí, se inscreva também na Rádio Botafogo, enquanto toca a vinheta aí faz isso tudo, né? Deixa seu like, se inscreve aqui na Rádio Botafogo se você não tiver inscrito ainda, beleza? Daqui a pouco eu volto. Olá, helenos e helenas, eu sou o Tárcelo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui, na minha, na nossa, na sua, Rádio Botafogo. E aí, deixou seu like? Se inscreveu aqui? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, antes de eu começar a falar sobre os assuntos que a gente tem para falar hoje, eu quero pedir para você deixar seu like aí, isso é a melhor maneira, gente, de vocês ajudarem a Rádio Botafogo, de vocês contribuírem com o nosso trabalho aqui, e é de graça, é você deixando seu like aí, porque a plataforma entende que assim, o conteúdo aqui é de qualidade, quanto mais likes ele recebe, é conteúdo de qualidade, e eles acabam distribuindo o nosso vídeo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, e essas pessoas que chegam aqui na Rádio Botafogo e que acabam conhecendo o nosso trabalho, se inscrevem também, fazem com que a família cresça cada vez mais. Só lembrando, a gente passou dos 48 mil inscritos, a gente está voando, 48 mil inscritos, eu sonhava com isso há muito tempo, mas a gente está chegando lá, porque a nossa meta mesmo é bater logo nesses 50 mil e passar por essa barreira psicológica, que é os 50 mil inscritos aqui na Rádio Botafogo, e eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda. Você também pode ajudar cada vez mais, inclusive a Rádio Botafogo, tornando-se membro aqui do canal, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de 5 reais, inclusive você não toma nem uma latinha no estádio, não toma nem um refrigerante, não come nem um churrasquinho ali dos nossos queridos amigos ali do lado de fora do estádio, então se você quer e acha que você pode ajudar, inclusive no crescimento da Rádio Botafogo, você quer apoiar a Rádio Botafogo, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de 5 reais. Tem outros planos também, se você entender que cabe no seu perfil, você vai lá e aposta e apoia a Rádio Botafogo, beleza? Um grande abraço para você aí que já está com a gente, para você que já é membro da Rádio Botafogo, nosso agradecimento para você que ainda não é, considere então tornar-se membro da Rádio Botafogo. Meus amigos, depois do jogo de domingo contra o Galo, onde a gente, no momento que a gente viu a escalação do Botafogo, muita gente já esperava que alguns jogadores realmente fossem ser substituídos, né? Eu vou usar o termo poupado aqui, mas meio que como uma provocação, porque eu também fui surpreendido com a escalação, inclusive de alguns jogadores, principalmente o meio de campo, que a gente viu o meio de campo do Botafogo totalmente reformulado, para quem está acostumado a ver, tia, tia Danilo e Eduardo, né? Quando a gente viu a escalação com Marlon Freitas, Lucas Fernandes e Gabriel Pires, ali eu tive certeza realmente que muita gente não esperava essa escalação e deu muito certo, né? Ninguém aqui é maluco de dizer que não deu certo. Só que depois do jogo, né? Principalmente na entrevista coletiva do Vitor Severino, que eu vou colocar o trecho aqui da pergunta do meu querido amigo Gilmar, lá do Opinião Fogo Play, ele falou uma coisa muito interessante que eu queria dividir, que eu queria debater aqui um pouquinho com vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Vitor Severino, a fala dele, a pergunta do Gilmar e depois a fala do Vitor, tá? Para a gente poder comentar. Eu queria saber, se foi porque vocês estavam planejando poupar mesmo esses jogadores, né? Tiquinho, Tietchan. Poupar, poupar é diferente de gerir. Nós não queremos poupar ninguém. Nós queremos gerir um elenco. Apenas isso. Se o elenco tem 30 jogadores, nós não podemos usar sempre 11. É humanamente impossível. E é óbvio que a decisão é sempre tática e estratégica. Sempre. Porque o físico está dentro do tático. Não existe à parte, não está separado. Como é que eu posso querer taticamente uma equipe para que pressiona com um jogador que carregou 3 vezes 90 minutos? Ele não vai pressionar. Foi o físico, não. Ele não vai conseguir pressionar. Logo, ele não consegue responder ao problema tático do jogo. Então, o físico está sempre metido dentro daquilo que é a estratégia e a tática. Foi por isso. Não foi para poupar ninguém. Foi para gerir um grupo de trabalho, que é uma abordagem ligeiramente diferente. E eu volto a reforçar que não existe essa visão para nós. Não existe um 11 e os outros são reservas. Não cabe. De repente vai aparecer alguém que vai fazer 4, 5 jogos seguidos e alguém que estava a jogar muito vai ficar no banco. Porque alguém tem meritocracia. Quem tiver mais mérito e tiver todas as condições para jogar, vai jogar. A dimensão física é apenas uma delas, que está colocada dentro das outras. No físico não existe, no separado. Obviamente, se o jogador tiver uma perna partida, não tem condições de jogar. Mas é essa avaliação que é feita. Todos os partamentos. Quem é que está em condições? O de responder ao problema tático e estratégico do próximo jogo. Este, este, este e este. Ok, às vezes erramos. Verdade. Outras vezes acertamos. Também é verdade. É fácil falar quando se perde? Não. É fácil falar quando se perde? Muito fácil. É muito interessante a visão do Vitor aqui, quando ele coloca que ele bota que é uma questão ligeiramente de linguagem, que é poupar ou gerir. Eu mesmo estou acostumado a usar o termo poupar. Gilmarzão, meu querido amigo, também usou o termo poupar. É por isso que o Vitor logo corrigiu, logo interferiu, na verdade, na premissa da pergunta do Gilmar. Mas faz uma diferença realmente muito interessante aqui a gente olhar para o Botafogo pensando no seu elenco como um todo e gerindo o elenco. Gerir realmente é diferente de poupar. Eu diria para vocês que poupar faz parte da gestão. Poupar, às vezes, faz parte da gestão. Mas no caso aqui, o que o Vitor Severino deixou bem claro, na minha opinião, é que o Botafogo, na verdade, não estava poupando ninguém. Ele estava olhando quem eram os jogadores ali com as melhores condições físicas, porque você não leva somente em consideração a questão física, tanto que ele fala. A questão física é só um detalhe. Então, você tem a questão física, você tem a questão tática, você tem a questão técnica e você tem a questão anímica também, a questão psicológica, que é muito importante também. Então, são vários fatores que você leva em consideração para determinar quais jogadores vão estar mais aptos para jogar. E ele depois, ele volta novamente nessa questão e ele fala assim, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a gente não tem jogadores que jogam mais do que os outros. Mas ele também é rápido em pontuar no sentido de dizer que o Botafogo hoje não tem 11 titulares. O Botafogo tem um elenco, um elenco de 38 jogadores, na verdade, que são mais jogadores do que o Luiz Castro gostaria de trabalhar. E você precisa gerir esse elenco. E aí, eu acho que aqui cabe uma diferença muito interessante. Gestão de elenco não significa necessariamente que você vai se apegar aos 11 iniciais e você só vai precisar fazer as alterações pontuais no momento em que você tem um jogador muito perto de uma contusão, ou então contundido, ou então suspenso. Se você faz isso, é porque você está gerindo mal o seu elenco. Você está fazendo trabalho com um elenco curto, na verdade, que é uma coisa que a gente sempre se acostumou a ver, principalmente no Botafogo. Às vezes com um elenco não tão curto, com um elenco muito inchado, mas com vários jogadores e nenhum deles aptos realmente a entregar aquilo que você precisa. É uma mudança de paradigma no futebol brasileiro. E isso é muito interessante. É uma mudança de paradigma que muita gente ainda não está acostumada e vai levar um tempo para se acostumar. Eu vou citar um exemplo aqui. Depois do jogo de domingo, obviamente eu assisto lives dos meus amigos, assisto lives, assisto sempre o setor visitante, assisto a galera toda, assisto ao Manac, assisto todo mundo que dá tempo de eu conseguir conciliar e assistir. E assisto também dos adversários que são meus amigos. Betão é muito meu amigo, lá da Web Rádio Galo, deixa eu mandar um abraço para ele, carinhoso. Betão, não fica chateado comigo com o que eu vou falar aqui agora. Você tem todo o direito de discordar de mim. Se quiser discordar, pode mandar um vídeo para mim ou você está sempre convidado para aparecer aqui na Rádio Botafogo. A opinião do Betão depois do jogo era de que o Galo, por exemplo, precisa escolher, precisa definir os 11 iniciais e dar rodagem para esses jogadores e aí fazer as alterações pontuais. É justamente esse pensamento que eu, na minha opinião aqui, eu sou contra. E eu não estou falando com relação ao Galo, estou falando do futebol brasileiro de uma maneira em geral. Gente, o Botafogo e o Galo também vão ter feito nove jogos até o final do mês de maio. Como que você consegue humanamente dar sequência de jogo para os mesmos 11 jogadores e esperar que eles cheguem próximos, na verdade, de se contundir, para que aí então você consiga colocar um jogador reserva, dito reserva, para fazer aquela função com aquele jogador. E quando esse jogador reserva entrar, ele vai estar em ritmo de jogo. Então, está vendo a diferença de poupar e gerir? O que o Botafogo tem feito, só para vocês terem uma ideia, do começo de abril, do primeiro jogo de abril, que foi o jogo contra o Aldax, o último jogo da final da Taça Rio, foi no comecinho de abril, até o dia de hoje, o Botafogo já utilizou 26 jogadores. 26 jogadores, ou seja, o Botafogo já usou mais do que dois times titulares, sendo que o PR não foi substituído em nenhum momento. Então, desses 26 jogadores que o Botafogo utilizou, 25 são jogadores de linha. O Botafogo já usou quatro zagueiros, todos eles, PR, desculpa, PR, Felipe Sampaio, o Cuesta, o Adrielson, o Luiz Segovia, o Botafogo usou quatro zagueiros. Se eu não me engano, o Carly não chegou a jogar. O Botafogo usou todos os laterais, todos, tá? O Rafael, o Di Plácido, Daniel Borges, Hugo e Marçal. Todos os cinco laterais que o Botafogo tem à disposição hoje, sendo que jogou com laterais improvisados também. O Botafogo utilizou quase que a totalidade dos seus jogadores de meio de campo, pelo menos aqueles que estão disponíveis e treinando, digamos assim, com o time dito principal, né, do Botafogo, praticamente todos eles foram utilizados. Só não foram utilizados os jogadores contundidos, que é o Patrick de Paula, com problema no joelho, o Breno, que volta de cirurgia também, Kaique também voltando de cirurgia. Além desses, o Jacob Montes, se eu não me engano, não foi utilizado também. Fora esses, todos os outros foram utilizados. Raí foi utilizado, Sauer foi utilizado. Então, assim, jogadores de todos os pontas foram utilizados. A gente tem visto menos o Carlos Alberto, mas todos os pontas foram utilizados. Todos, tá? E até os homens de frente. Tiquinho, Matheus Nascimento e Janderson, né? Claro, cada um com uma minutagem diferente, né? Obviamente que o Botafogo tem no Tiquinho um dos principais jogadores, o jogador referência do nosso elenco. Mas é extremamente importante a gente ver que, independente de quais jogadores vão entrar, todos eles precisam estar em ritmo de jogo. E aí não é somente uma questão física, é uma questão técnica, é uma questão tática também. Se você vai pegar um time como o Galo, por exemplo, principalmente levando-se em consideração que alguns jogadores do Galo não haviam jogado na semana anterior e estavam descansados, foi o caso do Paulinho, o caso do Patrick, o caso do Mariano, né? Você precisa ter jogadores que estejam também fisicamente muito preparados para poder correr pelo menos ali 80, 85 minutos, que foi justamente o que o Botafogo fez, né? E isso é muito interessante. Quando esses jogadores foram chamados, quando esses jogadores foram colocados em campo, eles estavam com o ritmo de jogo e prontos para corresponder, porque todos eles vêm entrando. Marlon Freitas, praticamente em todos os jogos, vem sendo utilizado. Lucas Fernandes, com muita frequência também, um jogo ou outro que ele vem deixando de ser colocado em campo. Gabriel Pires vinha sendo utilizado um pouco menos nos últimos tempos, teve a questão com a filhinha dele também, com o acidentezinho lá, que ela queimou a mãozinha dela e ele acabou deixando de treinar uns dois jogos e não foi utilizado. Mas você vê que o cara está pronto e o Gabriel Pires, não foi à toa que o Gabriel Pires fez o jogo que ele fez no domingo, jogou a bola que ele jogou no domingo, porque o cara jogou pra caceta no domingo. Lucas Fernandes também jogou muita bola, Marlon Freitas também jogou muita bola. O meio campo do Botafogo funcionou muito bem, porque fisicamente estava voando, estava lá em cima, mas tecnicamente os caras também estão voando, porque eles estão sendo utilizados com muita frequência. Isso é gestão. Então é diferente de gerir e poupar. E aí a gente levanta a questão aqui. Com que time que o Botafogo vai enfrentar o Corinthians nessa quinta-feira? A gente entraria com o Tiquim, voltaria com o Tiquim, voltaria com o Eduardo? Será que o desgaste do Eduardo não tem sido muito grande a ponto de a gente inclusive ter o privilégio de dar pra ele um pouquinho mais de descanso, talvez entrar só no segundo tempo do jogo contra o Corinthians e manter, sei lá, o Gabriel Pires jogando inclusive um pouco mais avançado no lugar do Eduardo? O Gabriel Pires jogou de segundo volante, tá? Foi o Lucas Fernandes que jogou mais adiantado contra o Galo. Não seria o caso, de repente, da gente ter o Gabriel Pires jogando na função agora do Eduardo um pouquinho mais avançado? E de repente você ter o Marlon e o Tietchê? O Tietchê que é um jogador que se recupera muito rápido. A gente não sabe. Seria o caso, de repente, dar um desafogo ali pro Tiquim também? Eu já fico temeroso. Eu confesso a vocês que eu não pesquisei aqui e vou ficar devendo essa informação pra vocês com relação à apresentação dos jogadores da Seleção Sub-20. O Matheus tá entre eles, né? Inclusive o Biro, que é jogador do Corinthians também, vai se apresentar à Seleção Sub-20. O Vanderlei tava lamentando lá. Mas pra gente enfrentar um Corinthians, né? Que tá numa situação difícil no campeonato, apenas quatro pontos. Empatou em casa com o Fortaleza e saiu perdendo, tá? Com um técnico como o Vanderlei, né? Que é o técnico mais malandro. Eu vou fazer um outro vídeo especificamente pra fazer uma espécie de uma comparação entre o Vanderlei e o Luiz Castro aqui, pra gente bater um papo. Mas, de cara, eu já digo pra vocês. Eu duvido, eu duvido que o Vanderlei Luxemburgo, mesmo com a pontuação que o Corinthians tá nesse momento no campeonato, muito próximo da zona de rebaixamento com quatro pontos, mas é muito começo de campeonato ainda, eu duvido que o Vanderlei Luxemburgo vá montar um Corinthians que venha pra cima do Botafogo. Pelo contrário. O que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo vai buscar é realmente... A gente vai ver... Vocês vão ver o Vanderlei Luxemburgo Way, né? Um time muito, muito bem postado. Na minha opinião, ele vai formar duas linhas de quatro pra justamente bloquear as laterais do Botafogo, as pontas do Botafogo, depois do que ele viu de Botafogo e Galo no domingo. E ele vai tentar também amarrar o jogo pelo meio. Ele sabe que o Botafogo, isso já tá virando meio que um jargão, que o Botafogo tem dificuldade em propor o jogo. E aí ele vai tentar aproveitar realmente a velocidade dos contra-ataques, tanto com o Roger Guedes de um lado, com o Adson também. Ele provavelmente vai continuar insistindo num sistema com dois jogadores mais à frente pra ele poder aumentar o poder de marcação no meio do campo. Isso não significa jogar retrancado. Isso é o jeito malandro do Vanderlei Luxemburgo. E ele faz isso, ó, desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente. Então, o Botafogo tem feito uma coisa muito certa, na minha opinião, que é gestão de elenco. Tiquinho pode ser um jogador fundamental, Eduardo também pode ser um jogador fundamental, mas me tranquiliza saber que o Botafogo tem, hoje, pelo menos 25 atletas que a gente possa contar, principalmente quando a gente tem um calendário tão bizarro como é o calendário brasileiro, que não cobra, por exemplo, esse custo somente do Botafogo. Cobra de todas as equipes. Quem tem menos elenco acaba pagando um preço muito mais alto. Há quanto tempo que a gente não fala do elenco do Botafogo e o fato da gente ter um elenco que possa entregar para a gente resultados como nos entregou no domingo. E eu fico tranquilo. Se for o Gabriel Pires para o jogo, eu fico tranquilo. Se for o Lucas Fernandes para o jogo, eu fico tranquilo. Se for o Tietê, se for o Marlon Freitas, né? Qualquer jogador que vá para o jogo no domingo, eu fico tranquilo. Juno Santos, Luiz Henrique, o Vitor Sá. Talvez, por exemplo, seja um jogo melhor para o Luiz Henrique do que para o Vitor Sá. E aí vocês vão falar, você está louco? Depois, o jogo que o Vitor Sá fez no domingo? Pois é, só que o Corinthians talvez não dê o campo para o Botafogo, não dê o espaço que o Botafogo precise, né? E a gente vai precisar, talvez, de um jogador que tenha dribles mais curtos, que drible em espaços mais curtos. E o Vitor Sá não é esse jogador. O Vitor Sá, como a gente tem falado, né? No jogo transicional do Botafogo, precisa de campo para poder render. Quando ele tem esse campo, ele consegue driblar em projeção, driblar em velocidade. Esse é o jogo dele, né? O jogo mais curto, com menos campo, já dificulta muito a vida dele. Então, tem muitas coisas aí que é acontecendo. Quando a gente fizer a pergunta, o Botafogo vai jogar com reservas? Vai jogar com time misto? Não. O Botafogo vai jogar com o elenco que o Botafogo tem, de pelo menos 25 jogadores aptos a brigar pela posição de titular. Isso é muito bom para a gente. Isso faz com que o Botafogo tenha profundidade no elenco. Isso também faz com que o Botafogo esteja brigando ali em cima, esteja sobrando fisicamente no final dos jogos, né? E esteja bem tecnicamente, taticamente também. Uma coisa está ligada à outra, beleza? Tem outra coisa aqui que eu quero falar com você. Detalhe, se você concorda, discorda de mim, coloque aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião também. Isso é muito importante para a gente. O Botafogo está próximo de renovar um patrocínio com a Amazon, tá, gente? Gente, a experiência foi muito bem sucedida, aparentemente, no mês de abril. E pode ser que o Botafogo renove, parece que está próximo de renovar. Isso é uma coisa muito legal, porque associa o Botafogo a uma marca internacional, uma marca mundial, né? Como a Amazon, e eu sou muito a favor disso, é muito bacana. Esse tipo de parceria valoriza demais o espaço na camisa do Botafogo. Por falar em camisa, por falar em uniforme, né? Parece que a Reebok deve lançar a coleção do Botafogo somente em julho, tá? É julho, tá? Que é a data. O pessoal está falando segundo semestre, segundo semestre. Oficialmente, segundo semestre é a partir de agosto. Julho ainda é primeiro semestre. Então, parece que o lançamento dos uniformes deve ficar para julho mesmo. Aparecendo mais informações sobre isso, vou sempre atualizando aqui para vocês, sempre que a gente ficar sabendo, tá bom? Gente, a gente teve uma perda muito grande na música brasileira, na música popular brasileira, no rock brasileiro, se você preferir. Rita Lee nos deixou, 75 anos de idade, infelizmente. Lutou aí contra aquela doença maldita e tal, infelizmente. Só que falar de Rita Lee é sempre falar de uma pessoa muito criativa, de uma pessoa genial e de uma pessoa que sempre foi muito para cima, de uma pessoa muito controversa, né? Principalmente por todas as opiniões fortes que ela sempre teve, mas nunca deixou de ser uma artista espetacular. Eu tive o privilégio de ver Rita Lee pelo menos duas vezes na minha vida. E posso dizer para vocês que era uma artista ímpar, né? Infelizmente é uma perda gigantesca para a arte brasileira, para a música brasileira. Se você gostava ou não dela, não tem problema. Mas eu, particularmente, gostava, sempre gostei muito da Rita Lee. Então fica aqui um abraço para todos os fãs, para o Roberto Carvalho, para os filhos deles, né? E para a família, né? Como um todo também. E uma curiosidade sobre a Rita Lee, o Botafogo. A Rita Lee é a torcedora fanática do Corinthians. É corintiana, assim, corintiana roxa, né? Os corintianos gostam de se chamar, né? Os corintianos geralmente se chamam, assim, de maloqueiro, né? A Rita Lee era uma dessas, uma dessas corintianos, assim, fanáticas. Espero, inclusive, que faça uma homenagem bonita, né? Para a Rita Lee um minuto de silêncio. A Rita Lee merece, na verdade, um minuto de rock, um minuto de música, né? Mas que ela seja homenageada, inclusive, na quinta-feira, que tenha uma sensibilidade de fazer essa homenagem bonita para ela, principalmente porque é o nosso rival que vai vir aqui, o Corinthians, que é o time do coração dela. Mas tem um detalhe importante, que ela lança, em 1980, ela lança uma música chamada Baila Comigo. E você aí, provavelmente, já deve ter ouvido. Eu não posso colocar a música aqui, porque senão eu desmonetizo o nosso vídeo. Mas Baila Comigo tem uma passagem muito bacana com o Botafogo, na verdade, porque o nome da música Baila Comigo acabou dando o nome para um dos gols mais bonitos do Botafogo em sua história, um dos gols mais lendários do Botafogo em sua história, que foi aquele gol, em 1981, que o Mendonça, na verdade, dá aquela finta espetacular no Júnior, né? E, como a gente costuma dizer, no jargão do futebol, chamou para dançar, né? O Júnior dançou naquele lance, o Mendonça fez aquele golaço. Então, para terminar, e como uma homenagem também, uma homenagem singela à Rita Lee, né? Eu vou colocar aqui para vocês o gol do Mendonça no Baila Comigo, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço. Tchau. Cortou o Gaúcho. Carpegiani. É lamentável por esse jogador, que não merecia deixar o gramado com resultado negativo. O Vitor. Júnior. Rocha. Outra grande expressão da partida. Edson. É um delírio do Botafogo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mendonça ali pelo miolo. Doze anos. Edson. Mendonça. Que finta maravilhosa. Merece o gol. Gol. Laço sensacional do laço. Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior. Ele não pintou um jogador qualquer, não. Ele pintou Júnior. E depois com a convicção de um craque. Com a convicção de um jogador de cabeça fria. Três para o Botafogo, um para o Flamengo.